Apesar da crise, a Bienal do Livro de Campos está confirmada. A nona edição do evento vai acontecer em junho. Acompanhe. A nona Bienal do Livro de Campos está prevista para o mês de junho. O evento é considerado como a maior feira literária do interior do estado e deve acontecer no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto. Segundo a Prefeitura, com a crise, a programação será readequada ao cenário nacional. O governo está em busca de parceiros para ajudar na produção do evento. As atividades da Bienal serão escolhidas pela Prefeitura e também pela Associação de Imprensa Campista, que vai participar pela segunda vez do projeto. Na oitava edição, a Bienal recebeu mais de 100 profissionais, entre artistas e escritores, e mais de 100 mil visitantes passaram pelo local.